É galera do programa Geração, clima de Copa do Mundo rolando solto e você que tá ligado no programa Daqui a pouco nosso amigo Luciano Nasce vai estar naquele palco aqui A galera tá curtindo futebol, tá curtindo Copa do Mundo e você confere tudo aqui na FIFA FanFest em São Paulo No programa Geração, solta aí! Ok, vamos lá ver! Eu quero levar uma vida poderinha Deixar-me na menininha, sair sozinha Não ser machista e não mancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível em você Mas eu me volto de ciúme Mas eu me volto de ciúme Ô galera do Geração, você viu um trecho do show, agora estamos com ele aqui Luciano Nasce que fez uma participação especial com a galera da Barba Ruiva É isso mesmo Lu, bem-vindo aqui agora, época de Copa do Mundo Seja bem-vindo aqui ao centro da cidade Eu agradeço imensamente aí a oportunidade de poder mostrar o meu trabalho Aliás, um beijo pra todo mundo do Geração, pro Rick Colavito, pro nosso querido Fausto Fazan, nosso querido Alex Gil E eu tô muito feliz realmente de ter feito essa participação com o pessoal da Barba Ruiva aqui no FIFA FanFest Aliás, quero agradecer a VP Produções da Vanessa Pasqualucci Que deu essa oportunidade aí pra gente Vou demonstrar um pouco do nosso trabalho aqui no centro de São Paulo, São Paulo é a minha terra, né cara Nasci aqui e é sempre bom tocar, né? No lugar que a gente ama E é uma vibe diferente, né? Você faz grandes shows, a gente sabe muito bem disso No Rio logo logo você vai ter um show, inclusive, que é um grande show E a gente sabe que é uma vibe diferente, porque a galera aí você vê que tem muito gringo, né? E os gringos, inclusive até um depoimento que eu quero dar aqui em público Eu tava assistindo o show do Lu como fã, além de amigo, fã do Lu E o gringo falou, estetico, canta muito, ok? Estetico Qual é a vibe que você sentiu? Parecia um Rock in Rio, não parecia? Parecia, galera, a receptividade foi incrível, cara E assim, o palco fantástico, o som tava maravilhoso Rock in Roll, né? A gente tem que levantar essa bandeira Porque é necessário, assim, as pessoas que tem realmente talento Essas bandas fantásticas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro Tem que fazer essa... levantar essa bandeira do Rock in Roll aí Pra gente poder voltar com a cena firme e forte O Rock nunca morreu e nunca vai morrer, mas... Deu a saídinha de cena A gente tem que fazer ele voltar Exatamente o que você ia falar Aliás, logo vocês que estão ligados sempre aqui no Geração Logo nós vamos marcar que o Luciano vinha ao vivo aqui no nosso estúdio Pra curtir, pra mostrar esse trabalho novo que tá muito bacana Mas tem que falar um pouquinho desse CD novo Esse CD é o Luciano Nasce, um algo além do satélite O que que tem de bacana nesse CD, Lu? Esse CD é o seguinte, ele é uma coletânea de dois trabalhos que eu fiz anteriormente Que é um algo além, em 2010 O EP Satélite, em 2012 E a música Cara de Pau Com a participação do guitarrista Eduardo Dardanui Do Rock Torcinho Cara de Pau E o pessoal, a receptividade da galera também na internet Tá muito boa O pessoal tem ouvido muito no Spotify E em alguns outros lugares também Baixado a música pelo iTunes Isso é incrível, né? Foi lançado pela Warner E eu tô muito feliz A galera tá curtindo bastante o álbum E mais pra frente eu vou lançar Pra galera que curte um rock'n'roll do Rio de Janeiro Dia 18 do 7 Circo Voador Vou estar lá com o pessoal Todo da galera da Plock Eits Fazer um som rock'n'roll pra galera E dia 2 de agosto Show Luciano Nasce em algo além do satélite No Namata Café Com participação especial do Bruno Sutter O Detonator Opa, legal E o Eduardo Dardanui Tocando umas guitarras incríveis Aliás, tem muita gente aqui no nosso Facebook Do programa Geração Pessoal, curte o Luciano Que assimila um pouco a imagem nossa com o Luciano Porque um dos grandes sucessos do Geração Se deve um pouco ao Luciano Nasce também E o pessoal pergunta Mas aí o Luciano Cadê o show do Luciano? Então, anota a data aí Aliás, tá rolando aqui no GC já Já tá aqui no GC O pessoal pode conferir que tem show do Luciano Agora nós estamos falando de Copa do Mundo Época de Copa do Mundo Você fez esse baita show Tal Você bota fé no Brasil, Lu O que você acha? Vai chegar pra ser campeão? Ou você acha que tem que mudar alguma coisa? Agora vai baixar o comentarista Luciano Nasce Vamos lá Vamos falar de futebol mesmo Na Vera mesmo Porque assim, o Cajuru falou que tá comprado Então assim, a gente já não sabe mais de nada o que vai acontecer Mas se for falar de futebol na verdade mesmo Eu acho que o Brasil tem que melhorar muito o meio campo Pra poder chegar de uma forma consistente nas finais Porque existem muitas seleções que estão jogando compactas Estão jogando mais simples Como a Alemanha, por exemplo Apesar de ter sofrido contra a Gana Mas eu acho que a Alemanha é um time forte A França é um time incrivelmente forte A Argentina vem com um poder fantástico Lógico, porque tem o Messi e tal Mas nós temos o Neymar Mas não podemos só depender do Neymar O Neymar sozinho e não faz um verão Então assim, eu acho que é um jogador extremamente talentoso Mas temos que melhorar o sistema do meio campo O defensivo eu acho fantástico O Thiago Silva e o Davi Luiz são incríveis O Brasil tem capacidade pra chegar Mas precisa melhorar Precisa melhorar, senão não chega Você viu que o sufoco foi a última segunda-feira aí contra o Camarões Agora nós vamos entrar nas oitavas de final Vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar agora Bom, você sabe que o programa de geração é aquele programa retrô Que relembra alguma coisa Vamos fazer o seguinte Você vai escolher agora Eu vou te dar duas opções Você quer ver o Bajo errando o pênalti contra o Tafarel Ou você quer ver o gol do Ronaldo O fenômeno contra a Alemanha Qual foi o momento que mais marcou pra você? O momento que mais marcou com certeza Foi o Bajo errando o pênalti Eu quase fui a loucura, a delírio Então vamos fazer o seguinte Eu vou encerrar com o Luciano Então, encerrando aqui com o Luciano Você fica aí na sequência com o Bajo e o Tafarel Vamos ver o que aconteceu Manda aí, valeu Lu! O Atafarel, partiu, bateu Acabou, acabou 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 É terra É terra É terra